6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, acidente impressionante na BR-116. Olha só, caminhoneiro não consegue controlar caminhão na entrada de uma curva e veículo tomba. E estava carregado de manga, a carga era de manga. Polícia Militar Rodoviária desencadeia operação nas rodovias estaduais. As regiões leste e nordeste não estão de fora. Hoje, segunda-feira, dia 8 de abril, é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Ministro dos Transportes, Renan Filho, na região leste, na pauta, a BR-381. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record